A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Bate bate, kertete, kertete, rase kate jai Aisira, tuhi, milona Kya hum hai, kya rab hai, kya tu hai, vayi sab hai Tere lab milhe, mere lab milhe, ab dur kya hai gana Mere baat me, mera, hishq-sufiyanah Mera hishq-sufiyanah Mere baat me, mera, hishq-sufiyanah Mera hishq-sufiyanah Música Música Adios Mera Cale, Mera Cale, Mera Cale, Mera Cale, Mera Cale. Mera Cale, Mera Cale, Mera Cale.